Atenção Angola, olha quem está aqui do meu lado Esse aqui é o Guaulmanoel Você, Guaulmanoel, que é mesmo um santo que o seu mesmo Deus Pensa na sua vida em nome de Jesus E que Angola um dia conheça o seu ministério e reconheça Olá pessoal, graças e paz, Guaulmanoel com vocês Olha, eu estou aqui com o pastor Marco Feliciano Eu quero acreditar que todos vocês conhecem O pastor Marco Feliciano tem uma palavra para eu e para você Que evangelizamos a exposição, pastor, por favor Guaulmanoel é um grande evangelista E essa é uma missão dada pelo Senhor Jesus Mateus capítulo 16 Sente por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura O que ele faz é uma missão que não é só dele É sua também Se não pode evangelizar indo Evangelize enviando Se não pode evangelizar indo nem enviando Sustente aqueles que vão Que Deus abençoe você, Guaulmanoel Que é mesmo um santo que o seu mesmo Deus Pensa na sua vida em nome de Jesus E que Anguá um dia conheça o seu ministério e reconheça Em nome de Jesus Deus abençoe vocês Oi gente Eu sou alguém que gosta de roubar a cena Esse aqui é o Guaulmanoel E é um evangelizador Um arrebatador de almas Alguém que está povoando os céus Eu sou o pastor Abílio Santana Esse aqui é o meu líder, pastor Marco Feliciano Estou apresentando tão somente por ousadia Agora como é que você vai apresentar alguém Que já é mais conhecido De que a própria Que o próprio conhecimento Beijo no coração, gente Se você gostou desse vídeo É pra curtir esse vídeo Pra curtir e compartilhar E se inscrever no canal E se inscrever no canal Deixa aqui um ok Se inscreve no canal Deixa um ok E ó Eu ia dar um presente pra vocês Mas só se ele autorizar Quem se inscrever Na próxima vez que eu vier aqui Nós vamos estar juntos Pra tirar uma foto Opa Eu também Mas tem que se inscrever E a partir de hoje Abraço Abraço E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto